Karina, você comprou um apartamento no Porto e você estava tão bem em Sátam, lá em Viseu. O que aconteceu para você ter escolhido o Porto e não ficado em Viseu? Bora para o vídeo que hoje eu vou explicar para vocês o motivo de eu ter escolhido o Porto. Fala, família! Sejam bem-vindos a este vídeo aqui do canal Diário de Bordo Portugal. Eu sou a Cabranchinha e aqui no canal trago todas as semanas dicas e informações. Eu divido com vocês as minhas experiências e hoje eu quero contar para vocês, foi essa pergunta que me fizeram aqui. O que aconteceu? Você não se adaptou? Por que você saiu? Você falava tão bem de Sátam, lá em Viseu, você falava tanto de Viseu. O que aconteceu para você ter saído assim e abandonado Viseu? Calma, calma que eu vou explicar. Quando nós começamos a fazer o nosso planejamento para vir para Portugal, nós pesquisamos sobre cidades. Então, fizemos ali uma recolha dos lugares a qual nós nos identificamos e fizemos um top 3 de cidades a qual nós pretendíamos morar, né? Para vir para Portugal. Mas, numa escala de mais caro para o mais barato, que eram as nossas opções? Porto, Aveiro e Viseu. A mais barata era Viseu. Então, sempre que a gente vai começar a vida, a gente tem que ter em mente e os pés no chão que começar a vida é sempre pelo mais barato. Não adiantaria eu vir para o porto logo de cara sabendo que um T1 aqui você encontra por 600 euros, né? Então, vir com o dinheiro do Brasil, que a gente sabe que vale muito menos, eu gastaria quase que todo o meu planejamento aí nos dois, três primeiros meses. E não era isso que a gente queria. Então, dessas cidades, nós optamos por Viseu, por ser uma cidade muito boa, tinha tudo que a gente precisava. Tinha mercados, hospitais, escolas, tanto para a minha filha quanto para o meu filho. Sabia que as cidades ao redor de Viseu eram cidades muito bem estruturadas, embora fossem um pouquinho mais afastados, mas que teria tudo. Satan, por exemplo, tinha postinho de saúde, bombeiro, comércios, uma praça super legal, cineminha, gente. Satan tem cineinha e a 20 quilômetros ali do centrão de Viseu tinha ônibus, tá? Dentro daquelas condições de horário que a gente sabe que são restritas, mas tem. Então, tudo que a gente precisava a gente tinha ali em Satan, né? Para começar a vida e que futuramente a gente poderia estar indo para alguma dessas outras cidades que nós havíamos planejado. Porque elas também são muito bem estruturadas, porém, contudo, para começar a vida seriam muito caras. Então, nós decidimos ir para Satan, escolhemos Satan para ser a nossa primeira cidade para morar e pagávamos apenas 200 euros em um T3. A gente chegou pagando, viemos através de um relocation, a gente pagava 350 euros e aí, morando lá, a gente descobriu que tinha possibilidade de pagar valores menores. E foi o que nós fizemos. Dois meses depois, nos mudamos, trocamos, né? Tem vídeo no canal sobre tudo isso, tá, família? É, trocamos um T2 remodelado, que era super chique, super bonitinho, por um T3 mais antigo. Mas super valeu a pena, porque de 350 nós pagávamos apenas 200 euros. Então, foi uma troca excelente, morando num lugar excelente, porque Satan é incrível, sim. E próximo de Viseu, 20, 25 minutos do centrão de Viseu, pra quem acompanhou aí sabe que eu tive a minha filha internada, então, assim, a gente usou hospital na parte, na ala pediátrica, fomos super bem assistidos. A gente tinha grandes comércios em Viseu, restaurantes, shoppings, baladas, enfim, gente, tinha de tudo. E nós decidimos comprar no Porto, porque a gente sabe que quando a gente compra, a gente paga um valor menor do que um arrendamento. É, a gente tem live, tá, gravada, falando sobre o assunto. Então, eu acho que valia muito a pena a gente escolher, sim, a cidade de cara que a gente queria morar, né? Na questão de comprar. E aí, sim, nós pudemos buscar o imóvel que tem a nossa cara, né? Que é esse que a gente tem, já tem tour dele pra vocês, mostrando um pouquinho bagunçado, mas, assim, tem um tour dele, assim, mostrando cada um dos contos, pra vocês verem que, sim, é possível, né? É possível. E a gente paga um valor bem abaixo do que seria, no Porto, um arrendamento. A gente paga muito pouquinho. Vocês vão descobrir lá no vídeo que eu já fiz, contando tudo sobre o financiamento. Então, assim, vale a pena sair de um arrendamento e ir para o financiamento, né? O seu imóvel próprio e ir no lugar que você escolheu como primeira opção. Tem essa possibilidade. Então, a gente decidiu vir pro Porto também pela questão de ser uma cidade maior. E a gente trabalha com uma carrinha. Meu marido tem uma carrinha. É uma carrinha própria. Então, ele faz fretes, mudanças e as possibilidades são bem melhores. Assim como eu fiz um vídeo anterior pra vocês, a qual nós nos mudamos há um pouquinho mais de 15 dias. E eu também já estou trabalhando. Então, assim, tem aquela questão de ter um pouco mais de emprego, né? Do que tem disponível, tá? Não é o emprego do que você quer. É o emprego que tem disponível. Mas existem possibilidades melhores. E então, pra gente, foi melhor. As crianças já estão na escola. Helena está numa escolinha, numa pré-escola. Do lado de casa. O meu filho tá no oitavo ano, numa escola secundária muito boa. Que também é a cinco minutinhos de casa. Temos grandes mercados, tá? Os três principais... Quatro. Intermachê. Mercadona. Pingo Doce. Mini Preço. Enfim. Temos de tudo aqui. E é muito diferente. Eu posso afirmar, gente, pra vocês. Que é muito diferente quem morar no interiorzinho. Porque aqui a gente encontra com mais facilidade coisas que a gente... Que a gente gosta. Vou dar um exemplo. Pode ser bobo, tá, família? Pode ser bobo. Mas era uma coisa que a gente não tinha. Um delivery. Ah, eu quero comprar uma pizza. Agora são sete horas da noite. Em Sátan você não tem essa opção, né? E dependendo da pizzaria, eles cobram uma taxa absurda pra poder chegar até Sátan. Porque é um pouquinho mais afastado. Ou lá por Sátan, ou mesmo ao redor é muito difícil. Eu mesmo, esses meses todos que eu vivi, a gente não conseguiu ter um folheto de delivery. De pizza que fosse... É um exemplo bobo, mas é uma coisa assim que a gente tava muito acostumada no Brasil. E aqui no Porto eu tenho, né? Eu tô a quatro quilômetros de Friamundi. Passos de Ferreira também tem de tudo, de tudo. Friamundi tem um shopping muito legal. Com McDonald's. Gente, é quatro quilômetros, é logo ali, sabe? A gente tem posto de saúde, a gente tem tudo. Então, tá suprindo tudo que a gente desejava, né? Que era de início do nosso planejamento. A primeira opção, aliás, das cidades que a gente tinha no planejamento. Mas que de início eram inviáveis. E que foi possível depois que a gente conseguiu se estabilizar. Depois que a gente conseguiu executar cada passo que a gente tinha planejado. De tudo aquilo que a gente já havia organizado antes de sair do Brasil. Então, é por isso que nós decidimos vir para o Porto. Por maiores possibilidades, por melhores opções. Porto já tava no nosso coração. A gente só não podia ir logo de cara, né? Assim, chutar pra boca do gol. Porque a gente sabia que ia ser um chute que não ia acertar. Porque vir pro Porto já de início com o dinheiro do Brasil é algo muito, muito arriscado. E eu vou dizer mais pra vocês. Vou dizer em off aqui, que só tá nós aqui conversando. Que o Adriano faz muita mudança. De gente que vem diretamente pro Porto. Mesmo que tenha uma estrutura melhorzinha, sabe gente? Que vem pro Porto. E aí descobre aqui que é melhor ir pra um lugar um pouquinho mais afastado. Do que ficar diretamente aqui. Porque é muito mais caro, né? Então, ele pega muitos fretes e mudanças de pessoas que estão aqui no Porto. E que decidem ir pra um lugar um pouquinho mais afastado. E para cidades mais baratas. E vocês já sabem, gente, que as cidades mais baratas e bem legais. Guarda, Santarém, Viseu, gente. E Viseu tá no meu coração. Eu não posso nem ficar falando muito, porque eu sou muito puxa-saco de Viseu. Eu vivi todo esse tempo até a gente mudar pra cá. Então, tudo que eu precisava, a gente tinha indo lá pro centro, né? De Viseu. Mas é uma cidade maravilhosa, linda, aconchegante. Votada pela quarta vez uma das melhores cidades pra se morar aqui em Portugal. Então, quando você for fazer o seu planejamento, não esqueça. Eu sei que Portugal inteiro é lindo, gente. Mas a gente precisa decidir qual é o lugar que tem a nossa carinha. Que tem a nossa característica. Influencia, sim, o clima. Eu senti muito aqui, entre Viseu e Porto. Aqui, esse período tá sendo muito mais chuvoso. Mas, gente, é uma chuva que não é aquele gelado congelante que eu sentia lá de Viseu. Então, a gente tá sentindo isso no clima também. Então, pra quem tá aí se planejando, incluir todas essas questões que podem parecer bobas de princípio, mas que fazem a diferença pra você poder se adaptar, pra você poder se sentir aconchegado, sabe? No lugar, o clima influencia muito. Muito mesmo. Então, faz um top 3 de cidade ali. Vê se supri com todas as suas necessidades. Escolas, mercados, farmácias, hospitais e tudo mais. E põe ali nessa escala. Eu já falei isso pra vocês. Eu tô repetindo. Porque eu quero enfatizar, né? E eu sempre digo isso para os meus mentorados. Que precisa, sim, fazer essa decisão. Por mais que você queira ir de cara. Ah, pra Lisboa, Braga. Eu quero vir pro Porto. São muito mais caros do que você vir aqui pra uma cidade um pouquinho mais afastada. E caso você decida vir para uma cidade, né? Ah, eu vou pro Porto. Procura ao redor do Porto. Não precisa ir lá no meio. Porque no meio você vai pagar num T0 aí, 700 contos. E vai ter gente se estapeando por causa desses 700 contos de um T0. Sabe? Então, pesquisem, tá? Não tenham preguiça. Vejam qual é a melhor cidade. E tenham a humildade de começar embaixo e depois vocês vão evoluindo. Combinado? É isso, família. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até a próxima.